Qual história está correta? Aquela que eu aprendi nas escolas, no período que eu estava frequentando o ensino fundamental, o ensino médio? Só existe uma história? Só existe uma narrativa? Ou existem várias histórias? Ou existem várias concepções sobre relatos que foram destacados no passado? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje, nessa videoaula, nós vamos tratar sobre a história, entendendo sobre essas questões, porque nós entendemos que existe uma história muito influente, aquela história que é relatada nos livros didáticos, muito utilizados na formação do ensino fundamental, assim como também no ensino médio. Entretanto, existem algumas divergências sobre esse posicionamento, sobre isso que é difundido como a verdade da história. Por isso, nesse vídeo, nós vamos entender melhor as diversas vertentes históricas que existem ao longo aí da nossa realidade de pesquisa sobre esse campo. na verdade, nós temos várias escolas que defendem sobre o posicionamento histórico, sobre a pesquisa da história. Isso já mostra que nós precisamos romper com aquela ideia de achar que há uma hegemonia, há uma supremacia de uma história que ela é irrefutável, inquestionável, indiscutível. A história é uma ciência, ela se bauta em uma metodologia para resgatar fatos que aconteceram no passado. Entretanto, o historiador, ele também vai, através das ferramentas que ele vai utilizar, também vai aplicar a sua conclusão, a sua ideia, o seu entendimento sobre aquilo que ele vai pesquisar relacionado ao campo da história. Diante disso, nós podemos entender que há sim uma divergência em relação à história. Cada historiador, ele vai ser influenciado pela sua própria formação, pela sua época e também pelos pensamentos que são mais dominantes. No Brasil, nós temos uma vertente positivista, muito forte. A educação é pautada nessa concepção. Nesse caso, a história, parte daquela ideia, é positivista, de que no passado a sociedade era primária, a sociedade era subdesenvolvida, ela era infantilizada, por causa das religiões e dos mitos. E que, ao longo da história, ela vai se desenvolvendo, atingindo o crescimento no período medieval com a utilização da filosofia e vai chegar ao seu ápice da maturidade, já no racionalismo moderno, no qual os seres humanos vão se desvincular da religião e vão adotar a ciência como a resposta para as indagações humanas. Além dessa vertente positivista, nós temos também a vertente do evolucionismo, que entende a sociedade não como um ato de um criador, mas sim como um processo evolutivo, que se deu de forma natural, sem um projeto, sem um planejamento, sem algo que estabeleceu esse desenvolvimento. Não! A criação, ela foi se desenvolvendo naturalmente e os acontecimentos ocorrem dentro dessa perspectiva. Temos também como influente a ideia da história marxista, a história que se pauta na luta de classes. Em toda a humanidade sempre houve a luta dos dominados e os dominadores, no qual os dominadores sempre prevalecem por questões econômicas. Essa vertente da história marxista, ela é materialista, ela só vai enxergar a realidade material, aquilo que é compreendido pelos sentidos, e vai ignorar aquilo que seja metafísico ou além da matéria. Entretanto, essas vertentes que têm sido mais influentes na contemporaneidade, não substitui a visão criacionista, a visão pautada em Deus. Deus, como criador, ele estabelece a sua história. A história da humanidade é registrada na Bíblia. Na Bíblia, um livro que traz toda uma fundamentação muito detalhada, lá da origem da humanidade, dos primórdios da sociedade, da sua formação, do seu crescimento, e vem até o período grego-romano, trazendo aí muitos dados importantes de registros que são comprovados pela arqueologia bíblica e pela própria história geral e a geografia. Bíblia, desprezar a Bíblia como uma fonte de pesquisa histórica é realmente uma grande ignorância. Não, a Bíblia, ela é sim um texto muito importante, porque questões espirituais são tratadas, mas mesmo que o cientista, o historiador, não queira levar em conta as questões espirituais por uma suposição de fé, ele não pode negligenciar os registros que estão datados de cidades, localidades, de acontecimentos que a própria arqueologia bíblica já comprovou com fundamentos científicos. Portanto, a história que temos hoje, predominante, é uma história criada pelos homens, no qual eles querem excluir a realidade de Deus dentro do desenvolvimento da humanidade. Já a visão bíblica, a visão cristã, a visão criacionista, ela traz um elemento importante e fundamental para entendermos a história da humanidade, é entender a realidade de Deus e a sua intervenção ao longo das eras. Em nome da ciência, estamos criando uma história ateísta, uma história aleijada, uma história que, na realidade, tira o personagem principal, tira o fundamento principal para compreendermos a história. É isso aí, espero que tenham gostado do conteúdo e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!